Oi, oi fotógrafos! No vídeo de hoje eu trouxe uma ideia um pouco diferente, que é um saio de estante meio que semi-nu, sabe? O que que acontece? A ideia é que a gestante esteja como se ela estivesse realmente nua e somente com alguns tecidos pra trazer uma ideia ali diferente mesmo, fugindo daqueles vestidos tradicionais e também dos looks básicos, que calça, top e tudo mais. E aí, o ideal seria que a tua gestante estivesse de fato nua, mas eu dei a ideia, inclusive a minha prima que vai modelar pra mim hoje novamente, eu dei a ideia dela vira de biquíni, e aí a gente só abaixava as alças aqui de cima, se aparecesse aqui do lado alguma coisa, e eu removia no Photoshop, bem básico, bem simples, tá? Nesse caso aqui, ela acabou esquecendo do biquíni, e ela veio de sutiã, o que dá também, porque eu tô fotografando aqui na praia, e sutiã, mesmo que biquíni, tudo igual. Mas já fica de dica pra ti, tá? Se tu for fotografar aí na tua cidade, seria legal que tu desse essa dica pra tua gestante, de que ela fosse de biquíni, pra que ela também se sinta mais confortável, e até tu mesmo, né? Não sei se tu é uma fotógrafa mulher, um fotógrafo homem, eu acho que isso traria um pouco mais de conforto. Em relação aos tecidos, tu vai ver que no primeiro vídeo, que inclusive foi feito aqui, eu busquei não falar tanto, porque esse tronco aqui que eu usei pra fotografar, ele é um pouquinho estreito, e eu não queria que ela ficasse muito tempo aqui, com eu enrolando, falando com vocês, porque causaria desconforto nas costas dela, e também eu tinha medo que ela fosse cair pra algum dos lados. E também vocês vão ver que o tecido vermelho que eu usei, ele não era tão comprido quanto eu gostaria de ser, eu queria que ele fosse mais comprido. Só que esse é o primeiro ensaio sem menu que eu tô fazendo aqui, já tô compartilhando com vocês também, e eu não tinha ainda, e eu não tenho ainda os tecidos mais longos, esse daí é um tecido que eu uso, geralmente nos ensaios normais, tá? Então é por isso que ele tava meio curtinho, tá? Mas quando tu for fazer, eu te indico que tu compre mais comprido, pra ficar um efeito ainda mais legal. Tchau! 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 Vamos começar agora aqui algumas fotos na praia, tá? A princípio vai ser bem breve, eu quero fazer com tecido também, só com um tecido mais clarinho, que eu acho que vai combinar mais com esse céu, e depois eu quero fazer com as flores. Nas flores, vocês vão ver que aqui vai aparecer, mas eu vou tirar no Photoshop. Vamos pegar uma ponta primeiro. Essa daí pode ser que tu já tá? Coloca as duas mãos assim. Sim? Isso. Procura um palitinho. Procura um palito. Aqui eu vou tirar, tá? No Photoshop. Essa perna de cá. Ai, vai ficar lindo. Ai meu Deus, não vem, 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 não vem. Pode ser olhando pra lá. Ah, é verdade, eu saio, né? Essa parte do peito aqui, eu quero que dê uma virada. Isso. O pé aqui bem na ponta, tá? Os dedos fechados. Levanta um pouquinho da tua queixa. Explena. Fica com mais postura assim, ó. Isso aí. Vira mais teu corpo aqui pra cá. Isso aí. Vi, olha aqui pro teu ombro, ó. E vira mais o teu corpo um pouquinho pra cá. Isso. Pode olhar assim pra tua barriga, ficou bonito? Sério. Sério. Sorriso. Olha pra tua frente agora, Vi. Ô, Vi, tu vai ter que deixar, abaixar o teu pé um pouquinho. Isso. Olha lá pra trás, ó. Pode vir aqui, ó, Vi. Essa mão eu quero que tu leve aqui embaixo. E essa aqui eu vou botar mais aqui pra eu tapar mais, tá? Olha pra mim. Quero que tu desça com os pés agora, tá? Desce com os pés. Coloca a mão bem assim aqui daí, tá, Vi? Que daí meio que tapa aqui a calcinha, ó. Isso. Olha pra tua frente. Abaixa mais as flores, consegue? Isso. Olha aqui pro teu ombro, ó. Olha pra lá, Vi. Gente, já cheguei, já descarreguei as fotos. E essas aqui, ó, foram o total de todas as fotos que eu fiz. Deu em torno de 32 fotos. Foi o vídeo, foi o ensai no caso mesmo, só pra gravar o vídeo, tá? E eu já selecionei as minhas preferidas. Era pra mim, na verdade, eu gravei aqui, né, eu selecionando junto com vocês. Mas acontece que depois eu fui ver na gravação e não tinha peca aqui o meu rostinho e eu acho que ia ficar estranho pra vocês verem somente escutando meu áudio, tá? Então eu tô regravando, só pra gente mostrar então aqui diretamente as fotos que eu selecionei do ensaio, tá? Primeiramente, né, nesse estilo aqui, com o tecido todo no corpo dela, eu não gostei muito. Eu acredito que eu vá preferir nos ensaios comprar então dois pedaços de tecido. Ou seja, um tecido vai de comprido na parte de baixo e outro tecido de comprido na parte de cima, que nem eu coloquei aqui, né? Só que aí tava somente com o tecido e daí eu fiz umas gambiarra ali pra ficar em duas partes divididas. Só que ficou bem curtinho, né? E aí eu vou pegar, eu vou salvar essa foto aqui também, pra mim pegar uma parte desse tecido aqui vermelho e colocar no Photoshop aqui pra deixar ele comprido, tá? Porque eu quero que ele fique comprido, eu acho que vai ficar mais legal. Então já fica de dica pra ti, quando tu for comprar o tecido, já compra dois comprido, que eu acho que fica mais bonito nesse quesito aqui, tá? Já nessa foto aqui, deu somente um tecido, né? Teve várias fotos, eu gostei de várias dessas daqui. Inclusive nessas daqui, já vou dar a dica pra vocês, que eu acabei não atinando na hora, porque eu tava mais prestando atenção no vídeo. Mas, o que eu deveria ter feito é colocar do tecido um pouco mais pra lá, ou o pé da gestante mais na ponta e mais na frente do tecido. Pra quê? Pra que o pé não suma, né? A partir ali da canela tá sumindo. Isso não é o ideal. Mas que nem eu mencionei, eu tava atinando mais no vídeo, tá? Mas já fica de dica pra ti. O mesmo erro que eu cometi, eu não quero que tu cometa também, tá? Então, o ideal é que apareça o pé da cliente, não que ele suma assim o total. Não que apareça os dois, tá? Somente um já tá perfeito, tá? Aí, vamos seguindo aqui. E das flores, eu gostei dessas aqui. Eu vou colocar aqui as fotos pra vocês já editadas também, que eu vou remover aqui a parte da costura do sitian. Eu vou colocar um vídeo rapidinho também pra que vocês possam ver. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto